E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomber aqui no canal Tresus, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, já conhece o canal, bem-vindo de volta. E galera, hoje eu vou falar o seguinte, ó, review desse cara aqui do Cascadia, né? Faz parte de uma trilogia junto com o Calico e o Verdun, tem já material dos outros dois aqui no canal e hoje eu vou fazer aquele review, aquela visão geral, dando a ideia das regras sem entrar no detalhe delas e dando um pouquinho a minha opinião sobre o jogo. Galera, esse jogo eu peguei lá na Lens Club, galera de Porto Alegre, região, tem essa chance, né? Vai lá na Lens, aluga o jogo, quer conhecer, acha o jogo de tabuleiro caro, aluga lá, vai lá, fica uma semaninha com o jogo em casa, experimenta ele ou vai lá no Vila Flores e joga lá pagando por hora, leva a família, é um passeio muito divertido. Então eu vou agradecer a Lens por ter emprestado a cópia pra gente poder jogar e fazer esse material pra vocês. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer o quê? Review desse jogo, do Cascadia aqui, pessoal. Como é que ele funciona sem detalhes de regra pra vocês entenderem, tá na dúvida, quer saber um pouco mais? Esse é o vídeo, vamos lá ver como é que funciona o Cascadia. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos pra aquele review mais rápido, é sem entrar no detalhe da regra aqui do Cascadia. Já tem do Cálico, já tem do Verdante, agora é o review do Cascadia e eu ainda vou fazer um vídeo comparando os três. Vamos lá, pessoal. Qual a ideia do Cascadia? A gente tá construindo o nosso Habitat, nós vamos comprar as fichas de Habitat e os tokens de espécies e vamos colocando aqui no nosso tabuleiro individual. A gente começa com essa fichinha inicial aqui de três e vai construindo e volta. Qual que é o legal dele? Cada animal pontua de uma maneira diferente e essas maneiras mudam a cada partida porque tu tem quatro cartas de pontuação. Então tu vai poder embaralhar elas e botar, né? Essa configuração é a configuração que o manual sugere, né, pra nossa primeira partida. Então, pessoal, no turno do jogador, o que o jogador faz? Ele compra uma dessas duplinhas aqui, então vamos dizer, esse jogador compra essa duplinha aqui, vem um token junto, ele aloca o terreno. Como? Se combinar melhor, mas nada impede dele não combinar os terrenos. Por exemplo, ah, eu quero deixar o urso juntos aqui no futuro, então talvez, pela pontuação, vale mais a pena ele fazer isso aqui. E aí ele pega o token de animal dele e, se puder, encontra um terreno, não precisa ser o mesmo, que encaixa aquele animal e coloca lá. E aí esse animal vai estar ali e ele pode trazer algum bônus. Quando a gente tapa, por exemplo, essas peças aqui, ó, vamos dizer que eu consegui um urso e eu tapei essas peças, eu ganho esses tokens de natureza que servem um pouquinho pra mitigar a sorte do jogo. Outra coisa que tem bem interessante no jogo, né, a gente vai repor aqui, e quando acontece alguma coisa assim, ó, deixa eu pegar aqui pra dar exemplo. No início do teu turno tá assim, tem três iguais, tu pode fazer o seguinte, ó, tu pode, não precisa. Tu tira esses três e abre mais três novos. Ah, e olha só o que aconteceu. Eu posso fazer esse processo de novo, só que quando tem quatro, eu sou obrigado a fazer isso. Aí eu deixo de lado e vou lá na sacolinha sem olhar e abro mais quatro. Então, acabou esse processo, eu devolvo esses aqui pra sacola, embaralha bem. Então, sempre que tiver três ou quatro, três tu pode fazer, quatro tu é obrigado a fazer isso. E aí, o token de natureza também serve pra tu mitigar um pouco. Ah, é, por exemplo, ah, eu quero muito, deixa eu ver aqui, aqui não tem um bom exemplo, deixa eu puxar aqui, vamos dizer que tá assim, ó. Tem um salmão aqui, ó. Tem um salmão. Ah, eu preciso muito desse token aqui pra continuar, não sei, minha pontuação, mas eu quero o salmão também. Então, eu posso gastar, se eu tiver um token de natureza que eu ganhei aqui, e aí eu posso quebrar a regra deles serem juntos, ó. Então, ele ajuda a mitigar um pouco a sorte do jogo, o token, né. E, obviamente, tu vai repor daí, né, esse aqui e esse aqui. Esse token também serve pro seguinte, ó, tu pode descartar ele e trocar qualquer token de espécie que tu quiser. Por exemplo, ah, eu não quero nenhum desses, eu quero que venha um urso. Tu vai lá e descarta, pode tentar um pouquinho tua sorte aqui e abrir quatro novos, né. Ó, acabou vindo um urso aqui, né, que o jogador talvez quisesse. E aí ele também. Então, também serve um pouco pra mitigar a sorte do jogo. E, pessoal, como é que funciona a ideia do jogo? Porque a pontuação são as cartas, então tu vai tentar fazer os conjuntos. Por exemplo, aqui, ó, par de urso. Ah, então já vou tentar deixar isso aqui no futuro aqui, ó. Conseguir meu primeiro par de urso que vale quatro pontos. O próximo já vai valer o quê? Vai pra onze. Então, o segundo par, pô, o segundo par já vale sete pontos, né. Depois, mais sete e depois aqui, ó, oito pontos. Então, é bastante pontos. Então, vai escalonando essa pontuação, é bem interessante, né. E ela não é linear em alguns momentos. Algumas vezes ela sobe, desce. É bem interessante o tipo de pontuação que tu encontra no jogo. Então, tu vai tentando fazer essa pontuação das espécies, porém, tem a pontuação também das conexões dos terrenos. No final do jogo, tudo que é terreno conectado, a maior área de um terreno vai valer ponto. Então, por exemplo, aqui tem dois desertos, tá vendo? Tem esse deserto de cima que tá conectado, né. Conectado, né. Por exemplo, assim, ó, não estaria conectado, tá vendo? Só aqueles três. O maior deserto dele aqui é esse de quatro, né, e esse aqui é de um. Obviamente, tu vai jogar vinte vezes, tá, pessoal? Vai estar bem maior isso no final do jogo, ó. Um, dois, três, quatro. Isso aqui vale quatro pontos. Então, tu conectar elas vai te dar ponto. Tu não conectar, tu deixa de ganhar ponto. Por exemplo, aqui, ó, essa floresta, se tivesse aqui, ó, já seria três pontos ao invés de dois, né. Então, tu tem que trabalhar com isso. E, além disso, tem um controlezinho de área interessante que é o seguinte. Quem tiver o maior de cada região ganha uma pontuação extra. Em dois jogadores é dois pontos. Em três ou quatro jogadores pode ser até três pontos a mais por região. Então, tu vai comparar. Quem é que tem o maior deserto? Sou eu. Ah, então, tu ganha uma pontuaçãozinha extra, que pode ser dois ou três, dependendo da quantidade de jogadores. Então, é uma coisa assim. Bem assim de tu manipular, assim, tá, eu tenho que encaixar os terrenos, mas também tenho que fazer a conta aqui. Se eu encaixar esse urso aqui, já me garante quatro pontos. Depois eu posso fazer mais um par de urso, né. Talvez, ah, esse urso aqui, depois eu posso encaixar aqui, ó. E aí, se eu tiver sorte de conseguir encaixar esse outro aqui, já tô formando uma montanha. Na verdade, teria que botar aqui pra fazer o parzinho de urso, de acordo com essa pontuação. Então, são tudo decisões que tu vai tomando no jogo. E, obviamente, tem aquele bloco, né. Tu olha uma combinação ali de token e peça aqui. Bah, essa é boa. Mas o jogador, antes de ti, pode ir lá e comprar ela. Então, tem essa coisa assim de tu ficar ali torcendo pra não comprarem o que tu realmente precisa. Tem essa interação. Tem o equilíbrio das peças, dependendo da quantidade de jogadores. Por exemplo, em dois jogadores, entram 43 das 85 que tem. Por exemplo, em quatro jogadores, entram 83. E eu acho que em seis jogadores, 63. É 20 pra cada uma. Porque quando é que o jogo acaba? Acabou essas peças. Ficou quatro na mesa. Tu vai comprar a última aqui, né. Ultimamente teria um token aqui. Comprou a última, encaixou. Ficou três na mesa, acabou o jogo. Ou seja, quando tu não tem mais pra repor a quarta, o jogo acaba e vai pra pontuação. É um jogo bem tranquilo de regras. Vai sair vídeo de regras pra vocês verem aí. Bem rápido e bem gostoso de jogar. Gostei, assim, bem legal de jogar. Eu acho que ele tem menos coisa que o Verdante, pra tu ir olhando. Mas, esse joguinho de alocação aqui, né. De polinominosa, nesse caso são hexágonos. Eu achei de Thay, eu achei bem legal, bem divertido. É um jogo família, gostoso. Ele ainda vem com umas variantes, tá. Familiar e intermediária que eu não joguei. Vou ser bem sincero. Mas o que ela faz? Simplesmente simplifica a pontuação. Tu vai olhar aqui os animais e a intermediária também, né. A pontuação fica bem mais simplificada. Sai as cartas aqui. Ponto alto pra mim do jogo é que as pontuações vão variando. E tu pode fazer várias combinações. E, às vezes, é mais difícil encaixar, mais fácil encaixar as pontuações. Então, cada partida muda muito. E esse gerenciamento das duas pontuações. Tanto do terreno como dos tokens. E, obviamente, né. Assim como tem no Verdant, né. Pra mitigar um pouquinho a sorte. Que não tem no Calico. Esses tokens aqui também são bem bacanas. Pra dar uma quebrada, assim, nessa aleatoriedade do jogo. Tu tem mais chance de manipular aqui a tua sorte. Certo, galera? Então, aquela visão geral. Gostei do Cascadia. Gostei do Verdant. Não gostei tanto do Calico. Tá? Mas isso eu vou falar em outro vídeo aí. Valeu, galera. Espero ter gostado. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma